Bom, pessoal, é isso aí. Vamos para mais um vídeo, mais um corte reagindo aqui ao Revista Oeste, trazendo aquela notícia do dia, né? Vamos ver o que eles têm a falar sobre o nosso cenário político, sobre as ameaças que foram feitas ao ex-presidente Bolsonaro, né? Vamos ver se vai entrar nesse assunto aí. Ele não podia citar nem o nome dos poderosos lá, porque senão ele sairia de lá preso. Esse tipo de regime aí, vocês sabem onde que acontece, né? Esse tipo de assunto aí. Em que países que isso acontece? Não precisa nem falar aqui, né? Infelizmente, estamos vivendo já, eu acho que desde 2022, né? Já estamos vivendo nesse regime aí. E ninguém está percebendo, porque ainda, não é que ninguém está percebendo, só está percebendo quem está sendo afetado, quem está sendo proibido de pensar. O brasileiro já é um escravo, né? Ele acorda cedo, para trabalhar, chega em casa de noite, praticamente. Acorda de noite, vai para trabalhar de noite, no caso de madrugada, chega em casa de noite. E agora é proibido de pensar. Será que a gente vive numa escravidão ou não? Então, agora falar sobre um outro assunto. Tomou posse hoje Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, ele que é o retrato da bagunça institucional que vive o Brasil. Só nesse ano ele conseguiu ser ministro da Justiça, de saída, passou pelo Senado, apresentou projetos, discursou na tribuna e agora está no Supremo Tribunal Federal. Ele cruzou a praça dos três poderes inteira. É o puro suco de Brasil isso. A pura bagunça. E será substituído, né, no Ministério da Justiça, o representante do Palácio do Planalto, por Ricardo Lewandowski, que saiu do Supremo Tribunal Federal, no meio do caminho foi advogado da JIF, uma das empresas que tem uma multa bilionária perdoada, que tem a causa no STF. Deu um curto-circuito aí? Pois é, repito, é o puro suco de Brasil. E aí, o que te chamou a atenção, Fabi, nessa posse? Tivemos imagens também, Gadeira? A gente pode ir ilustrando. Eu vou cornetar a mídia. Gente, que vergonha. Primeiro disseram que o pessoal estava se estapeando para ir na cerimônia do... É, do cara da pesada aí, do Dino. Eu vi essa cerimônia, eu sou obrigada a ver, né, e aí a gente, assim, o Barroso estava, depois a gente ia falar do Barroso também, mas ele estava assim igual um pavão. Acho que isso não é uma ofensa ainda, né, ministro? Então, pavão, né, aquele bicho, assim, que tem aquelas... Estava assim. E o Dino, ele, assim, aquele tom sarcástico, sabe? De que realmente isso que você falou, né, eu sou três em um só neste ano, eu estou com tudo. E aí foi com a esposa dele, teve aquela entrada triunfante, o Lula veio e fez aquela foto, olha lá. Aí a gente tem o Zanin, porque pegaram o ministro mais novo do Supremo, que é o Zanin, e o decano, que é o ministro mais antigo, que é o Gilmar Mendes, né, para apreciar de pé aí. Quem passou meio batidão, e aí a gente já fica observando, parece fofoca de Supremo, mas eu estou fazendo igual a mídia, fofoca de Supremo, né, ninguém sabe de nada e fica especulando. Foi Xandão, o Xandão ficou muito discreto, né, que coisa. É para a gente pensar. Não sei, veremos. Mas essa cerimônia aí, realmente, né, depois ele vai para uma missa. Ô, Flávio, dá para ser exorcismo? Ele não podia perder? Precisava. Não podia perder, porque reza boa, espanta os bichos. Vai que tem, mal nenhum tem, né, gente? Não tem. Então, mas tá, ele fez uma missa, não quis festa, mas foi gasto, um absurdo. E aí eu vi um repórter que eu nem me lembro de uma mídia assim, né, ele estava lá perdido, alô, ainda sou repórter, ele falou assim, eu nunca vi, para mim, na minha época, era só uma notinha de rodapé quando o ministro era empossado. Pois é, hoje em dia é disputado pelos apresentadores da Globo e da CNN, para quem vai falar melhor e para quem vai puxar mais o saquito desse ministro. E aí, meu caro Flávio Moro, aliás, antes, deixa eu, olha só, aqui você falou em pavão, né, tem uma cena inusitada, o carnaval já acabou, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal foi a Sapucaí no Rio de Janeiro. Temos imagens, vamos lá, olha aí, olha só, lá está, olha a malemolência, o molejo, né, e aí agora ele está ao lado de Dudu Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, então você vê ali, repito, todo samba do pé, né, e um cochicho ao pé do ouvido, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o prefeito do Rio de Janeiro, que, vamos lá, pensando que o Supremo é uma corte recursal, algo contra uma figura política do Executivo pode chegar ao Supremo Tribunal Federal e será julgada por quem? Pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Está aí. Essa cena é a melhor, gente, ele se afasta da moça, se é moça. Muito cuidadoso, hein? É, as mulheres ficam olhando, né, mas, gente, que nobre, que elegante, só que não. Ele podia pegar o chapéuzinho, né, que aí já ficava bem lencada. Não, mas é naquele, quando ele canta com a Alcione, acho que ele está de chapéu e ele também, ele está de chapéu toda vez que ele vai cantar samba por aí, né? Eu acho que ele estava com oito seguranças, meu senhor e minha senhora. Mas não são seguranças essas, porque olha, olha bem ali, ó, agora você vê, brilhando ali o que que é ali, distintivo, aquele ali, douradinho, Polícia Federal, ou seja, aqui nós temos, né, um, como estava explicando o Silvio, né, nós temos um juiz, aquele que é réu em muitas ações, obviamente, você pode ser réu assim, né, consegue te transformar em réu em um minuto, né, só pedir para o advogado te processar, mas assim, réu às vezes em ações muito sérias, tá, né, não é qualquer tipo de ação. Então você tem o réu e o juiz conversando ali e a Polícia Federal está fazendo a segurança de todo mundo. É como explicou o Silvio, quer dizer, a mesma pessoa, ela estava no executivo num mês, aí ela passa pelo legislativo porque ela tem os dois cargos ao mesmo tempo, aí ela vai para o autojudiciário, a primeira declaração dela é, ah, o Supremo tem este papel fundamental de controlar, né, de, de, como é que é, eu vou até pegar, é, não, não, de controle, ele fala mesmo, né, de controle sobre os outros poderes, eu estava achando que era exagero, mesmo, não, ele fala, de controle sobre os outros poderes, ou seja, eu vou controlar os outros poderes, aí a pessoa que estava no poder dele, ela passa pelas empresas que são réu, vai lá para o executivo, para todo mundo falar assim, a ação é o Estado Democrático de Direito, a democracia, como diz, a democracia é sempre com esse tomzinho, é, porque as instituições democráticas, porque eu não sei mais o quê, e porque o Estado Democrático de Direito e nunca dizem, só existe um único poder no país, porque todas essas pessoas pensam a mesma coisa e não contente pensarem as mesmas coisas, elas nem conseguem mais, cada um fica no seu quadrado, ou seja, a mesma pessoa vai trocando de poderes o tempo todo e dizendo que isso é uma democracia, pergunta para um país sério, para um país republicano, para um país com instituições, se isso aí é permitido, ou se uma ceninha, só uma dessas cenas que a gente está comentando várias, não mandaria todo mundo para a cadeia. Carlo Cauti, então passo a bola para você, tem a posse de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, aliás, o casal presidencial Lula e Janja estava lá, o ministro Luiz Roberto Barroso num dado momento diz assim, não, aqui estão representadas todas as forças políticas que pensam de forma, não, todas as forças que derrotaram o bolsonarismo. Eu diria nas palavras de Luiz Roberto Barroso, você também pode comentar evidentemente todo esse requebrado aí. Eu queria começar comentando justamente a questão, o vídeo que vocês mostraram, lembrando para o nosso público que o inquérito contra o prefeito Eduardo Paes, que é aquele de chapéu, no caso do vídeo, que está, que pega o juiz, que deveria julgar ele, ou seja, o réu que fala com o juiz e fica o conchichando. Mas, assim, eu fico pensando, um país normal, assim, não digo nem uma democracia como a Suécia, como a Finlândia, como a Dinamarca, mas um país minimamente normal. Até nossos vizinhos um pouco mais bagunçados, como a Argentina, como o Chile, né, vamos pegar o Chile, por exemplo. Um juiz que fica conchichando com o réu no carnaval, quantos minutos ele continuaria no seu cargo? E o próprio prefeito do Rio de Janeiro, no mínimo, deveria se explicar para a sociedade, né? Mas, evidentemente, no país do carnaval e na cidade maravilhosa, até os réus e os juízes podem tomar uma cervejinha juntos e conchichar. Como diz, pegando o exemplo do presidente Lula, né, se até a guerra da Ucrânia poderia acabar com uma cervejinha que sai um processo no STF, né? Mas, assim, o Brasil vai se tornar um país normal quando a população não vai perder a sua capacidade de se indignar por cenas como essas e o establishment, as instituições terão anticorpos suficientes para considerar isso inaceitável e sancionar os responsáveis de comportamentos que não são admissíveis em um país minimamente sério. mas até que a gente virar prefeitos que estão sob inquérito e juízes que deveriam investigá-los juntos tomando cervejinha num carnaval na Sapucaí, aí saberemos que o Brasil ainda não está pronto para se tornar, não digo uma potência mundial, mas um país minimamente sério, né? Mas, tirando esse comentário carnavalisco, vamos para o Flavio Dino. Então, mais uma vez, o Lula nomeou um juiz que foi o seu advogado pessoal, e isso já é o primeiro escândalo, e o segundo juiz, ministros, né, dois ministros, o segundo ministro no Supremo Tribunal Federal, que foi seu ministro da Justiça, e que foi um governador do Estado que tem o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. de esses dias, o escândalo sexual da Ilha do Marajó, que se tornou um grande postríbulo ao céu aberto, com crianças menores de idade, que são utilizados como mercadorias, basicamente, são escravos sexuais lá na Ilha do Marajó, né? O Marajó não ficou no Pará, mas, enfim, era a confusão geográfica, mas o IDH do Maranhão continua sendo o menor do Brasil, mesmo sem esse caso. E o Flavio Dino foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal como ministro. Imagine só em qual outro país do mundo a gente aceitaria algo assim. Que o advogado pessoal, o presidente da República, que o defendeu nos casos em que ele acabou sendo preso, se torna ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria, eventualmente, julgar também, eventuais ações do governo, que é presidido pelo seu ex-cliente. E o ex-ministro da Justiça, escolhido pelo presidente da República, se torna ministro do Supremo Tribunal Federal, também são indicação do presidente da República. Como esse ministro vai tomar as suas decisões? Então, é só uma questão de mera lógica jurídica e política. O que vai ser da Corte Suprema do Brasil, que deveria ser um órgão, uma instituição, um órgão apolítico e, cada vez mais, está se tornando um puxadinho do PT e dos partidos da extrema esquerda brasileira? O que vai ser? Eu vou te responder, Caute. Vai ser o seguinte. O Barroso, hoje, disse a seguinte frase. É um caminho sem volta. Na nomeação do Flavio Dino. Gostaria de saber se dá para alincar com o Nós Vencemos o Bolsonarismo e Perder o Mané. Mas a Lise fez um comentário aqui no chat que eu quero trazer para vocês. Para quem não sabe, Bolsonaro foi depor hoje e uma das perguntas que fizeram, ou a única, além de se ele iria ficar em silêncio, é se ele era um cisgênero, um homem cis. E aí a Lise aqui deu uma excelente ideia. Será que lá na posse, não viu, Lise, porque eu assisti, mas será que na posse perguntaram para o Dino se ele era um cisgênero? Deveriam perguntar para todos, né, ministros, com direito também até ao Barroso, que estava presidindo a cerimônia. Só a gente consegue rir desse Brasil. Olha, vamos fazer mais um momento, Maguila, aqui. Hoje foi duas rodadas, hein? Olha, Marley de Cotia, Marley Silva, Ivonice Oliveira de Santa Bárbara do Oeste e o Gerson da Costa de São Borges. Bom, pessoal, é isso aí. Hoje tem a grande manifestação na Paulista convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi proibido, né, de citar qualquer ministro. Caso contrário, ele sairia, sairá preso de lá mesmo. Dá para saber em que tipo de país a gente já está vivendo, né? Porque até antes, você, ah, era piada, fazia um sarcar, piadinha. Hoje se faz aqueles bonequinhos de charge, né? Fingando, falando, hoje você não pode mais falar. Se falar, sai preso. Esse é o Brasil. É que, assim, a gente já está vivendo, gente, só que muita gente não está se ligando no que a gente está vivendo aqui, né? Muita gente não está tendo a noção do que a gente está vivendo aqui. Muita gente ainda acha que está tudo normal, gente, mas não está longe do normal. Está longe. Depois do que houve no mundo, eu acho, né, uma abertura de visão, né, a internet, ela trouxe visão para muita gente. As pessoas começaram a ver coisas, saber de coisas que, sem a internet, elas não saberiam nunca. E agora estão tendo acesso a esse tipo de informação. E isso está deixando o pessoal lá de cima, né, muito com medo. Porque você só reage com medo. Se eles não estivessem com medo, eles não iriam estar reagindo com tanta agressividade assim. O animal, é tipo um animal acuado, né? Enquanto ele está ali de boa, fazendo as coisas dele, né, pegando suas presas e tal, está tudo bem. Mas se chega alguém que pode trazer alguma ameaça, é aí ele vai tentar atacar primeiro, né? Ele vai, porque o animal é meio irracional. Você vê que se for um animal que estira uma onça, no caso, né, se for outro tipo de animal, ele vai correr, é óbvio, né? Mas se for tipo uma onça, ela vai tentar te pegar meio que desprevenida. Ela vai ficar ali esperando o momento certo para dar o bote, porque ela sabe que você é perigoso. É assim que eles estão. Estão com medo do povo. E o medo deles faz com que eles agem mais rápido para tentar calar o povo brasileiro.